A minha torta... Pra mim? Ah, sim, é pra ele. É, também pra mim. Não é por nada, sabe? Mas com essa já são 18 tortas que você vai comer. Não sei, meu amor, mas você precisa me entender. Eu tô sem apetite, né? Ai! Vai comer? Não. Eu vim jogar ping-pong. Tem coxas de galinha? Sim. É por isso que anda desse jeito, não é? Gosta de piadinhas, hein? Mas sem muita pimenta... Ah, não, pode. Ah, não, pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, Chaves, que refresco grandão e eu não vou te dar. Não quero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.